E aí pessoal, como é que vocês estão? Tá todo mundo bem? Aqui quem fala é o Everton do canal OPCzão E de costume vou trazer para vocês aqui mais um vídeo de processador X99, dessa vez mais uma novidade aqui no canal Vou testar para vocês o Zinho E5-2697AV4, que é um processador muito promissor Tem 16 núcleos, 32 threads, um cache de 40 MB, um TDP de 145W E por ser um V4 é muito interessante pelo seu preço, até porque ele está mais barato aqui do que o 2690V4, por exemplo E nesse vídeo eu vou testar para vocês em jogos e vai ter comparativo aqui também Contra o 2690V4, contra o 2697V3, que é um processador muito bom da linha V3 Esse aqui eu recomendo bastante, até porque ele tem um clock muito bom, ele fica até 3.6 GHz com o LockBoost E também vai entrar no comparativo o 2696V3 Vamos ver se esse 2697AV4 é bom Será que ele tem desempenho do 2690V4 ou dos outros dois processadores da linha V3? E eu vou passar aqui para vocês também um benchmark que eu fiz aqui no CPU-Z Para vocês poderem ver aí o single thread e o multi-thread do 2697AV4 Contra esses outros três processadores E se você não for inscrito no canal, se inscreva, ativa o sininho, deixa o seu like e compartilhe esse vídeo com seus amigos Se você tiver interesse de participar do grupo de promoção no Telegram ou no WhatsApp, links na descrição Lembrando que esses testes aqui a gente vai fazer em quadrigenio, vou utilizar 4 pentes de 8 GB Totalizando 32 GB em quadrigenio, numa placa-mãe X99MSI E também a gente vai utilizar aqui uma RX 6800XT Porque eu quero gerar HH no processador e eu quero ver o desempenho do processador Então sem mais enrolação, vamos começar agora com os testes do 2697AV4 E agora eu vou passar aqui para vocês o resultado no benchmark do CPU-Z Caso você queira ver a pontuação certinha, é só você pausar o vídeo aí que você vai conseguir ver os números certos, ok? O 2697AV4 me surpreendeu bastante Ele tem o mesmo multi-thread do 2696V3 com lock Então ele é um CPU muito interessante, eu curti demais aí em relação a multi-thread do 2697AV4 E agora vamos começar os testes em jogos e comparativo Primeiro jogo, Code Warzone 3, vamos testar em Full HD, gráfico no baixo, campo de visão aqui em 120 E o resultado aqui pessoal foi surpreendente nos 4 processadores que eu testei para vocês O Zinho E5 2697AV4, ele trabalha na 3.1 GHz Ele fez aqui uma média de 154 FPS Já o 2690V4 fez uma média de 150 FPS O 2697V3 fez uma média de 153 FPS E o 2696V3 fez uma média de 141 FPS No caso aqui ele teve um desempenho abaixo dos outros 3 processadores Lembrando que o 2697V3 e o 2696V3 está com on-lock boost, beleza? Em relação aqui ao consumo pessoal, o 2697AV4 tem um consumo semelhante ao 2690V4 O que mais consumiu aqui no Code Warzone foi o 2697V3 Até porque também ele está com o clock ali a 3.6 GHz E o próximo jogo aqui do comparativo pessoal vai ser o CS2 Vou testar em Full HD, gráfico no baixo E o resultado aqui do 2697AV4 nesse jogo fez aqui uma média de 193 FPS Já o 2690V4 fez 196 O 2697V3 fez 204, foi o que mais entregou aqui o desempenho Até porque ele também tem um clock um pouco maior do que os outros 3 processadores E o 2696V3, mesmo com o lock infelizmente ele não atinge o boost máximo Porque ele tem 18 núcleos, então é muito núcleo para o processador ficar a 3.8 Porém ele entregou aqui um desempenho de 183 FPS Com desempenho também muito bom aí no 2696V3 O que mais consumiu aqui foi o 2697V3 E o que menos consumiu foi o 2690V4 E logo em seguida vem o 2697AV4 Próximo jogo que eu vou testar aqui para vocês agora Pessoal vai ser um jogo modo história Vai ser o Cyberpunk 2077 Vou testar em Full HD, gráfico no baixo Nesse jogo aqui o 2697AV4 e o 2690V3 Entregaram aqui basicamente o mesmo desempenho Média de 115 FPS Já o 2697V3 entregou uma média de 123 FPS E o 2696V3 entregou uma média de 119 FPS O que mais consumiu aqui foi o 2697V3 e o 2696V3 Que tiveram aqui a mesma média basicamente de consumo No Cyberpunk 2077 Já o 2697AV4 e o 2690V4 também ficaram ali semelhante Em relação a consumo aqui no Cyberpunk 2077 O que levou vantagem aqui no jogo Foi o 2697V3 entregando a maior média de FPS E o próximo jogo que eu vou testar aqui para vocês No comparativo vai ser o Forza Horizon 5 Que eu vou testar para vocês aqui em Full HD Com os gráficos no baixo E o Zinho E5 2697AV4 entregou uma média de 157 FPS Já o 2690V4 fez 160 O 2697V3 fez 164 FPS E o 2696V3 fez 159 FPS O que mais entregou aqui desempenho novamente Foi o 2697V3 Porém ele também foi o que mais consumiu ao lado do 2696V3 E o próximo jogo que eu vou testar aqui para vocês No comparativo vai ser o God of War Vou testar em Full HD Gráficos no baixo E o Zinho E5 2697AV4 Entregou aqui uma média de 117 FPS Já o Zinho 2690V4 entregou 115 FPS O 2697V3 entregou a maior média Ele fez 127 FPS E o Zinho E5 2696V3 entregou aqui uma média de 115 FPS O que mais consumiu aqui ficou entre o 2696V3 E também entre o 2697V3 Em relação ao consumo aqui do processador no jogo God of War E o próximo jogo que eu vou testar aqui para vocês pessoal Vai ser o Horizon Zero Dawn Vou testar em Full HD gráfico no baixo E aqui é um padrão pessoal nesse jogo Até porque o processador consegue levar a placa quase no seu máximo Então o desempenho aqui vai ser bem parecido entre os processadores no Horizon Zero Dawn O 2697AV4 entregou aqui uma média de 200 FPS O 2690V4 entregou uma média de 197 FPS O 2697V3 entregou uma média de 203 E o 2696V3 entregou uma média de 200 FPS O que mais consumiu aqui novamente foi o 2697V3 e o 2696V3 E o que menos consumiu ficou entre o 2690V4 e o 2697AV4 E o próximo jogo aqui do comparativo que eu vou testar para vocês Vai ser o Resident Evil 4 Remake Vou testar para vocês em Full HD gráficos no baixo E nesse jogo os 4 processadores desse comparativo Teve um empate técnico basicamente Porque o desempenho ficou muito parecido entre os 4 CPU 2697AV4 entregando 149 FPS 2690V4 entregando 150 2697V3 entregando 152 E o 2696V3 entregando 149 FPS Então a gente pode considerar aí um empate técnico aqui no Resident Evil 4 Remake Em relação ao consumo o que mais consumiu novamente foi o 2697V3 e o 2696V3 Por conta aí do On Lock Turbo Boost E para a gente finalizar aqui o último jogo que eu vou testar para vocês nesse comparativo Vai ser o Spider-Man Remaster em Full HD gráfico no baixo E o Zinho E5 2697AV4 entregou aqui uma média de 113 FPS Já o Zinho E5 2690V4 entregou 116 O 2697V3 fez 123 FPS e fez a maior média aqui no Spider-Man E o 2696V3 entregou aqui uma média de 113 FPS E novamente o que mais consumiu foi o 2697V3 e o 2696V3 E o que menos consumiu ficou entre o 2690V4 e entre o 2697AV4 E esses aí foram os testes e comparativo do 2697AV4 Agora eu vou passar aqui para vocês o meu gráfico aqui de resultado do processador Se ele tem um desempenho melhor do que os outros processadores Ou se ele é parecido né E aqui no meu resultado pessoal a gente somou aí os 8 jogos E a gente também fez aqui para vocês a soma em porcentagem para passar para vocês o resultado O 2697AV4 ele é basicamente o 2690V4 em desempenho em jogos Ele vai ganhar pessoal em Multithread tá Até porque igual eu falei para vocês o Multithread do 2697AV4 é a mesma coisa do Multithread do 2696V3 com o Unlock Boost Então ele entrega um desempenho muito satisfatório para quem quer utilizar para trabalho pesado E ele é até mais vantajoso do que você pegar o 2696V3 porque ele vai consumir bem menos do que o processador com o Lock Boost no caso do 2696V3 Ele é 4% inferior ao 2697V3 até porque o 2697V3 ele tem um clock mais alto né Ele faz um lock ele fica 3.6 Então aqui em jogos o 2697V3 vai ser 4,25% melhor do que o 2697AV4 Já o 2696V3 perdeu de 1,6% para o 2697AV4 em relação a desempenho em jogos Então esse aqui é meu gráfico Gostei para vocês aí que o 2697AV4 é uma ótima opção Se você for comprar um CPU ali entre R$230 e R$240 Ele vai ser mais barato do que o 2690V4 do que o 2696V3 Se você quer um CPU bem equilibrado para trabalho para jogos que tem um consumo inferior ao 2696V3 Que tenha 16 núcleos Esse aqui sem dúvidas está sendo uma das melhores opções atualmente para vocês comprarem no AliExpress Está aprovado, gostei É um excelente processador, muito promissor E eu adianto para vocês que ele é melhor do que o 2667V4 por exemplo Até porque o 2667V4 nem vale mais a pena comprar ele Ele está saindo acima de R$500 com imposto Porque ele fica acima de R$50 Então sem dúvidas, esse aqui é uma excelente opção Então é basicamente isso aí pessoal Espero que vocês tenham gostado desse vídeo Qualquer dúvida comente nos comentários que eu estarei respondendo o mais breve possível E se inscreva no canal, ative o sininho, deixe o seu like e compartilhe esse vídeo com seus amigos Se tiver interesse de participar do grupo de promoção Telegram ou WhatsApp Links na descrição Então é isso aí Fique com Deus Falou, fui E até o próximo vídeo